Olá, boa noite. Está no ar a edição de sexta-feira do Viçosa Notícias. Viçosa registrou o primeiro caso de sarampo da Zona da Mata. Um bebê de nove meses foi diagnosticado com a doença e recebe o tratamento em casa, no bairro Nova Viçosa, acompanhado pelos médicos. A Secretaria de Saúde considera que o bebê pegou a doença em uma outra cidade. A vacina contra o sarampo é dada para pessoas a partir de um ano de idade e o bebê não frequenta nenhuma creche municipal. O sarampo é uma doença contagiosa e a vacina está sendo oferecida na rede de saúde de Viçosa. Fim de semana de céu parcialmente nublado com névoa úmida pela manhã na Zona da Mata e na região norte do estado. Nas demais regiões, céu claro com névoa seca. Em Viçosa, sábado sem previsão de chuva. A mínima fica em 10 graus pela manhã e chega a 33 na parte da tarde. Já no domingo, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas ficam entre 16 e 29 graus. Na capital, sábado com mínima de 14 e máxima de 30 graus. Em Ponte Nova e Teixeiras, os termômetros ficam entre 10 e 33 graus. A gente fala agora da programação da Semana Arthur Bernardes. Na noite de quinta-feira, foi realizada uma missa em ação de graças. Logo depois, teve homenagens no busto do ex-presidente na Praça Silviano Brandão. Os louvores e orações da missa em ação de graças, celebrada na quinta-feira, dia 8 de agosto, tiveram motivo especial. Nesta data, é lembrado o aniversário do ex-presidente Arthur da Silva Bernardes. Essa inteligência de Arthur Bernardes fez com que ele tomasse uma iniciativa marcante, trazendo para aqui o que hoje se configura na Universidade Federal. Aquela semente que ele lançou, tive a oportunidade de recordar o texto bíblico do livro de Números, quando Moisés com o cajado tocou na rocha e a água veio saciar a sede daquele povo. Assim também a sede do saber, do conhecimento, é abastecida aqui, não só para a nossa cidade, mas em prol de tantas pessoas que vêm de longe, de perto, e se beneficiam com a iniciativa do nosso inesquecível presidente Arthur da Silva Bernardes. A celebração faz parte da semana dedicada ao ilustre viçoazense. Você comemorar o aniversário de uma pessoa igual a Arthur Bernardes, como ele fez, o que ele fez para a Viçosa, para a Universidade Federal de Viçosa, e ele que sempre esteve aqui nessa praça presente, a gente tem testemunhos que ele sempre participou da missa aqui, então a gente comemorar o aniversário dele com essa missa é um ponto-chave. Estiveram presentes autoridades da cidade e da UFV. Logo após a missa, o tiro de guerra de Viçosa seguiu em marcha até a praça. Uma faixa verde e amarela foi colocada na estátua. A imagem de Arthur Bernardes recebeu a faixa em alusão aos anos em que ele foi presidente da República. Todos os anos, em frente à sua casa, a cerimônia celebra a memória desse importante personagem na história de Viçosa. Tudo que nós somos hoje, nós devemos ao presidente Arthur da Silva Bernardes. E ele fez o que podia ser de melhor para a nossa cidade, que foi criar uma instituição como a Universidade Federal de Viçosa, que completa nesse ano 93 anos de existência e que vai continuar existindo por muito mais tempo. Então o legado que ele deixou para todos nós da cidade de Viçosa, em transformá-la numa cidade educadora, foi extremamente importante. Domingo, dia 11, é dia de Santa Clara. E a paróquia tem uma programação especial para o fim de semana, com missas e procissão. Confira! No sábado, na programação da Festa de Santa Clara, tem missa às sete e meia da noite, como parte da novena. No domingo, dia da padroeira, tem missa às dez e meia da manhã. E às seis da tarde, começa a procissão, seguida de missa festiva. O trajeto da procissão passa pela Praça Levindo Coelho, Rua Padre José Francisco da Silva e pela Avenida JK. Toda noite, tem barracas de doces e salgados, além de leilões e atividades culturais na comunidade. Começou ontem a quinta edição do Festival de Música de Barzinho de Viçosa. Um espaço para os artistas da cidade e da região mostrarem o trabalho no meio da praça. E o público participou. E foi dada a largada para o concurso Música de Barzinho de Viçosa. O público tomou conta da Praça Silviano Brandão, que se transformou no palco do evento que faz parte do calendário da cidade. O Festival de Música de Barzinho de Viçosa está na sua quinta edição. Os viçoisenses que passam por aqui podem sentar e apreciar boa comida de diversos bares e restaurantes da cidade. Além, é claro, de curtir o som, de artistas que se apresentam nos barzinhos de Viçosa e também de toda a região. Na primeira noite de apresentações, diversos gêneros musicais passaram pelo palco. Bruna Morena veio de Muriaé para se apresentar no festival pela segunda vez. Eu saí de Muriaé, participei ano passado e a galera super me recebeu aqui, sabe? Me procurou, não, você vai participar do festival. Fiquei conhecida por causa do festival aqui em Viçosa, apesar de ser tão pertinho. Mas eu achei a iniciativa super legal. É um evento que eu acho que dá o poder para o músico, que é tão menosprezado no barzinho. E você é na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrou seu quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Javi Santana embalou a plateia com alguns clássicos do rock. No dia a dia a gente não vê muito, mas sempre tem um músico tocando lá. No bar e ele fica meio ofuscado geralmente. Esse é um ambiente que está em foco e é interessante valorizar isso. Eu acho muito interessante essa iniciativa. Eu achei muito legal, foi ótimo participar. O trio de lá trouxe sons da música popular brasileira com o charme nordestino. Alô, 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 macio, aqui fica virando zona. Cada um por si, todo mundo na lona. E lá se foi a mordomia. Tem muito reia e pedindo a corria. Isso foi começando uma brincadeira aqui. E como a gente tem aquela coisa do nordeste, o forró, a música, o gingado, o axé. Então a gente resolveu trazer isso para o cenário vissosense. Então nosso trabalho tem sido realizado nesse sentido. Mas é claro, a gente traz muito samba, muito axé, muito forró. É esse trabalho que temos realizado aqui em Vissosa. Rômulo de Paula e Vini Medina trouxeram diversos sons consagrados da MPB no seu repertório. Um velho cruza a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro brilho, do seu colar. A laje fria onde corava, tua camisa e o teu alforje de caçador. E um dos músicos, inclusive, já ganhou o concurso. Já é o terceiro festival de barzinho em volta do Batspano. Com o Rômulo é a primeira vez. Na primeira vez eu fui satisfatoriamente. A gente ganhou o festival de barzinho com o Bossa Viçosa, um grupo a qual eu participei. É indescritível a sensação de tocar com essa galera, sabendo que é uma galera que é muito receptiva. Uma galera que gosta do que a gente toca e a gente também gosta de tocar o que a gente toca. E representando o Brasil como um todo, com a música popular brasileira, é sempre muito satisfatório. Fechando a primeira rodada de apresentações do festival, Ítalo Costa colocou um pouco de romantismo na noite. Cara, você viu o nível das pessoas que estão aqui? O nível está altíssimo. Eu estou feliz demais de poder estar aqui competindo com eles. Estou aqui aprendendo muito mais com eles. Fiquei por último, fechei com chave de ouro, graças a Deus. Estou muito feliz por isso e a emoção não dá para dizer, né cara? Eu não vim aqui nem para competir não, cara. Eu acredito que quando você vem, principalmente competição de música, ou você ganha ou você aprende. O festival continua. Outros cinco ainda sobem ao palco na segunda noite de seletivas. Afinal, acontece no sábado e vale prêmio em dinheiro. Mas mesmo com a disputa, a intenção do festival é celebrar artistas que se dedicam a animar as noites nos bares da cidade. Quando está todo mundo tomando sua cervejinha, comendo seu tiragô, jantando, né? Então é um músico que muitas das vezes não tem esse valor que um público de palco sobe, toca, todo mundo aplaudindo. O músico fica ali embalando tudo, mas se você tirá-lo do evento, tirá-lo do seu estabelecimento, o seu estabelecimento perde aquela magia. Então isso é muito importante, a nossa ideia é valorizar esses músicos, né? Hoje, a partir das oito da noite, tem a segunda noite de seletivas do festival. Mais cinco artistas se apresentam na Praça Silviano Brandão. A grande final é no sábado e a entrada é de graça. Essa edição do Viçosa Notícias termina aqui. Corre lá para o YouTube e para o Facebook para rever as nossas reportagens. Segunda-feira, eu estou de volta com mais notícias da nossa região. Bom fim de semana para você! Tchau, 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 tchau.